Seguinte rapaziada, o vídeo de hoje vai ser muito louco, mano Porque cara, só dá um liga nisso daqui, velho Eu juntei, mano, mas eu juntei muito Mas eu juntei muito mesmo, velho Tipo, olha isso rapaziada Eu tô com muito mítico aqui no meu inventário E eu vou dar eles todos de feed pra um personagem do meu time Mais especificadamente o Secret aqui, tá? E rapaziada, pois aí vocês se perguntam, tá ligado? Eu tenho muito personagem aqui mais forte do que o meu Secret no meu time Tipo, esses Craftável Shines aqui Tem até um com Blessing aqui, tá ligado? E tem esses meus aqui que tão na incubadora Tipo, esse meu Craftável Shines com Strong 3 Outro com Blessing que vão sair hoje Aí vocês me perguntam, mano Por que que eu vou dar logo pra esse secreto que é o mais fraco do meu time? E mano, é simples essa resposta, velho Ele tá nível 152 e tipo, a primeira resposta É duas respostas, na verdade, mano A primeira é a criação de conteúdo aqui, velho Vai, mano, dá isso aqui tudo pra esse Secret Que é o pior do meu time É a completa criação de conteúdo aqui Mas também é porque ele tá no meu time reserva, rapaziada O que que é isso, mano? Eu sempre, sempre vou ter dois do meu time principal na incubadora Então eu fico com dois espaços vagos, né? E aí que entra o personagem reserva Que é esse meu aqui, né? O Secret entrou no time reserva aqui, mano Que é o time secundário pra quando o principal tá na incubadora, né? Então, ele por estar no meu time reserva Eu preciso que ele seja forte pra me ajudar a farmar, né? Então, eu tô aqui pra dar muitos personagens de feed pra ele Vamos ver pra que nível que ele vai ir, mano Infelizmente, eu tô fazendo esse vídeo depois de acabar aquele evento de XP Então, mano, tristeza total, rapaziada Mas acontece, mano Vamos que vamos ali Na Super Island pra tá comprando aqui na trial, né? No Merchant da trial Aquela potão de XP, tá ligado? Aquela pot rainbow Porque eu não sou nem louco de dar Deixa eu achar aqui, ó Quinha entola Nossa, muito caro, mano Eu não sou nem louco, rapaziada De dar esse tudo de bicho de feed Sem pote de XP, mano Mas é isso, sem mais enrolação Vamos ativar aqui Super XP boost Ativei, eu tenho 30 minutos agora E o momento chegou, rapaziada Finalmente Olha só Vou dar esses Mythical Shines todos Ô, Mythical Shines Ó, esses Mythical todos aqui de feed, né? Então, é isso Sem chororô Sem tempo a chororô Nível 153 E ele vai ir pra nível Vamos ver agora, rapaziada Com 3,75X de XP ali, né? 166, rapaziada Então ele vai dar, mano Ele vai dar muito dano, velho Agora só dar uma conferida aqui Antes do damage dele Ele tá dando 4,5 bilhões de damage E eu tô aqui com o time reserva No time reserva Eu tô dando 55,6 bilhões de DPC Bora ver pra quanto que eu vou aqui agora, né, mano? Sem chororô Adeus, meus Mythicals aí, mano Tem até uns Legendaries aqui Mas a maioria é mítico, velho E é isso 1600 aí Quase o inventário inteiro Foi pro nível 166 E dale, rapaziada Já foi, mano Se liga só Ô, tá quase com 19 bilhões aqui, mano De... Não, 19 não, mano Tá quase nível 167 aqui, né? Ficou bem no finalzinho a barra de XP, mano Pena que eu não tenho nada aqui pra dar de feed, né? Não tenho mais nada Não sobrou literalmente nada, mano Na verdade, calma aí, velho Deixa eu ver se tem algum que tá fortinho É, nem tenho, mano Nem tenho E o meu DPC foi pra 57,9, rapaziada Fui quase pra 58, né? Daqui a pouco eu vou upar ele pro 167 Só pra não ficar esse trenzinho faltando aqui, né? Porque, na moral Mó vacilo ficar esse picutinho aqui E ele não subir de nível, mano Mas é isso 1.600 Mythicos de feed aí Com um potion de XP Ele foi pro nível 166 E vai ser muito útil agora Porque todos do meu time reserva Tão nível 160 a mais, né? Os mais fracos do meu time reserva São esse Satoru aqui E esse bicho aqui, né? Eles são os únicos reservas, na verdade, né? Esses dois reservas aqui Mas agora os meus dois reservas Tão bem fortinhos Então, eu fiquei mais forte No time reserva também, mano Outra coisa Bora dar uma testadinha aqui No meu DPS máximo Com o time reserva Pra ver como que eu tô aqui, né? Se eu tô forte mesmo Ou se é só sacanagem isso aí Bora dar uma olhadinha, mano Olha só O DPS constante tá ali por Um... É, um trilhão ali De DPS constante no time reserva E na Ultimate Vamos ver Eles vão estar ali agora E eu vou ir pra Se liga, se liga, se liga 1,9 Ó, 2,5, mano Cê é louco? 2,5 trilhões com o time reserva, rapaziada Muito louco, mano Muito louco E sem fazer aquilo de tirar E colocar os personagens Pra dar mais... Nossa, foi pra 3... Mano, foi pra quase 4 trilhões, mano Cê é louco, rapaziada Eu acho que se eu tivesse com o meu time principal agora Dando essa sorte de todos critarem Eu tinha passado meu DPS máximo aqui De 8 trilhões É, 8 trilhões Meu high-get DPS, mano Com o time principal, né? Com o meu time secundário Eu bati 4 trilhões Então, mano Eu acho que se eu tivesse com o meu time principal Eu tinha passado, hein? Mano Cê é louco Eu acho que quase todos eles deram crítico na ult Então foi muita sorte, velho E outra coisa aqui, rapaziada Que eu nunca parei pra ver, mano É aquele bichinho de... Aquele bozinho secreto Que tem em quase todos os mapas, saca? Eu até hoje não parei pra procurar eles Eu nem sei Ah, olha lá Eu ia falar que eu não sei se tem É esse? Eu acho que não, hein, mano Sava Esse daqui é o primeiro boss do jogo, na verdade Eu acho que não tem, rapaziada Boss secreto nesse mundo aqui Se tiver, mano Bota aí nos comentários agora, velho Pausa o vídeo aí rapidão E bota nos comentários Pra eu saber se tem ou não, mano Olha só Aqui tem o Sava Mano, na real Eu acho que aquele lá é o secreto, hein, rapaziada Porque esse Sava aqui Ele tá tamanho normal E esse aqui do lado Ele tá bem pequenininho Vamos matar ele só Pra ver se eu pegar conquista, mano Se eu não pegar conquista Então realmente Não tem boss secreto Nesse mapinha aqui Olha só Como ele é bem pequenininho 7,5 trilhões Vamos levar ele aqui Pra ver se eu ganho a conquista, né Levei E não veio a conquista É Aparentemente Eu acho que não tem boss secreto Nesse mapa aqui, não Mas se tiver Deixa aí nos comentários Se você acha que se tem ou não, tá ligado Porque isso aí vai me ajudar demais, mano Olha só Eu acho que se for ter Vai ser aqui por cima, tá ligado Meio escondido, mano Deixa eu ver por aqui, velho Mas eu acho que não tem não, rapaziada Eu acho que não tem não, velho Olha ali Ali também Deixa eu tirar isso aqui da frente Ali também não tem não É, rapaziada Eu acho que não tem não, velho Mas de qualquer forma, rapaziada Eu acho que eu vou ficando por aqui, né Meio que já fiz a loucura Que eu tinha que fazer aí no vídeo Ah, e antes que vocês saiam, mano Pelo amor de Deus, velho Se inscreve, rapaziada Na moral Tamo aí na reta final aí Não final Na reta inicial aí Mas na meta Pra até o final do ano Bater 40k de inscritos A gente tá quase, mano Tá com 33 mil já, velho Então, quem puder ajudar E ir se inscrevendo a gente A bater essa meta Eu fico muito grato, rapaziada Do fundo do meu coração, mano Sério, de verdade Do fundo do meu coração, mano Mas é isso, rapaziada Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo De verdade Que assistiu até o final do vídeo Eu vou ficando por aqui, rapaziada Até o próximo Valeu, falou E beijinhos pra vocês Uma boa noite a todo mundo, mano Muito obrigado A estarem realizando aí O meu sonho De desde pequenininho Que é ser youtuber Eu vou ficando por aqui E até o próximo E até o próximo